Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público que nos honra com vossa presença, aos homenageados da noite, temos aqui o pastor João, temos também a Vivian, que é filha do seu Antônio Bittencourt, e que está na estrada, não conseguiu chegar a tempo, mas está nos ouvindo, o doutor Luiz Cláudio Lourenço. Eu ocupo essa tribuna para dizer que realmente o pastor João é merecedor dessa moção de aplausos e reconhecimentos, porque nós sabemos que o trabalho que o senhor já desenvolveu e desenvolve em toda a esfera espiritual e assistencial em nosso município. Então, realmente, meus parabéns, que é merecedor, prova disso está aí toda a irmandade reunida para prestigiar juntamente com seus familiares. Meus parabéns. O seu Antônio também, eu fiz uma indicação para a nomenclatura de rua. O seu Antônio nos deixou há pouco mais de uma semana e, infelizmente, sofreu muito e hoje nós estamos aí solicitando essa nomenclatura de rua, tanto para ele quanto para o Carlão. Carlão, que foi morador de Guaíra há mais de 40 anos e que também nos deixou. E, assim, fazia um papel muito bonito nas colunas dos jornais Ilha Grande, bem como trabalhava muito a política, a boa política no nosso município. E o seu Antônio, agricultor, há mais de 53 anos morador do município. A gente sabe o quanto ele lutou, como aqui foi falado pelo pastor, as dificuldades que eram antigamente, principalmente na área da agricultura. E ele mesmo assim persistiu, acreditou em nosso município, onde constituiu sua família, casado, três filhos, um deles mora em Curitiba, outro trabalha aqui no Consamu e a Vivian, que também trabalha em nosso município como professora. Então, deixo aqui, Vivian, realmente o meu respeito, a minha consideração a teu pai, que nós conhecemos há tantos anos e sabemos a pessoa maravilhosa que ele é e o legado dele, com certeza, ficará aos olhos de quem conheceu, de quem acompanhou ele. E, principalmente, quero parabenizar o cuidado que a família teve para com ele. Sei que a tua mãe se foi há um pouco mais de três anos e agora ele. Mas, mesmo assim, por muita luta, a gente sabe, muita dificuldade, mas vocês nunca abriram mão do cuidado especial ao pai de vocês. Então, deixo aqui meu reconhecimento a você, Vivian, e a toda a família que sempre prestou com muita honra ao teu pai. Então, Deus abençoe e espero que realmente seja atendida essa nomenclatura de rua. ao nome dele, que realmente é merecedor. Estive há pouco numa reunião no Maracajú dos Gaúchos, onde, há uns dez dias atrás, eu fui convidada a estar lá. Até pode passar, Adalto, eu esqueci de passar as fotos aqui do seu Antônio, tem a foto do seu Antônio. Ali está o seu Antônio. Seu Antônio, é o de camisa azul. Esse é o seu Antônio, para quem não conhecia. Morador de Guaíra há 53 anos. Em seguida, também, eu quero estar falando da moção de honra de cidadão honorário, títulos de cidadão honorário, ao doutor Luiz Cláudio Lourenço, que aqui está, ele foi presidente, aqui tem várias fotos de ações que ele desenvolveu juntamente com a OAB, tanto na área de assistencialismo, como distribuições de cestas básicas, campanhas de Natal, Dia das Crianças, Páscoa, campanha de agasalho, todas eles envolvidas, e, além de estar, como vocês viram no currículo dele, além de estar sempre lutando, conseguiu a OAB, ele conseguiu mais de 500 mil reais pela Justiça Federal para o Assiste Guaíra. Então, assim, é um ser humano que, além de advogado, ele realmente preza pela humanidade. mais de 300 júris feitos gratuitamente. Então, nós vemos várias, nós vemos muitos comentários dos advogados. Mas, eu quero deixar essa homenagem a ele, que foi presidente, até agora, cinco, foi o único advogado do Estado do Paraná a ser presidente da OAB a cinco mandatos consecutivos. E onde ele desenvolveu todas essas campanhas de assistencialismo. Poderia fazer, não seria o encargo da OAB, mas ele vestiu a camisa, conseguiu a arrecadação de brinquedos pela Receita Federal, e fez com que realmente pudesse estar assistindo instituições, como na Festa das Nações, bem como famílias carentes que foram atendidas nessas campanhas. Então, gostaria aqui de deixar o meu pedido aos nobres colegas para que aprovasse esse título de cidadania honorária, para que nós possamos estar homenageando mais um cidadão que preza pelo bem-estar da população guairense. Eu estive, como estava falando há pouco, no Maracajú dos Gaúchos, onde fui solicitada para verificar a situação da escola, onde na eleição eu estive presente, pude verificar que está bem difícil a situação, mas chamei o prefeito para poder estar lá, para que a gente pudesse verificar, falar, dialogar com aquela comunidade. E, graças a Deus, foi com muito êxito. Conversamos, eu acredito ainda no diálogo, conversamos bastante com aquela comunidade. O prefeito, juntamente com a secretária, que também se fez presente, salientou as dificuldades para esse ano, mas finalizamos a reunião com bastante êxito. indicações que eu fiz no decorrer do ano passado e esse ano. Teve nobres colegas também que pediram por lá, mas ele fez um compromisso que até o semestre do ano de 2019, o ano que vem, tanto a escola quanto o ginásio de esporte será reformado. Merecidamente, porque até pintura faz mais de 12 anos que não é feito naquela escola. lajes caindo, goteiras. Então, assim, calamidade mesmo. E crianças estudam ali, devem o respeito merecido como qualquer outra escola aqui da cidade. Então, eu deixo isso também salientado aqui. Gostaria também de estar solicitando à mesa diretiva, presidente, que seja feita um requerimento à comissão de fiscalização do contrato da Sanepar. Eu fiz nessa casa um ofício para a Sanepar solicitando explicações e soluções para a falta de água na comunidade de Bela Vista como a comunidade de Oliveira Castro. E há mais de um mês não veio resposta. Ainda não chegou a resposta. Nós sabemos que foi feito um contrato para 30 anos aqui. E talvez seja por isso essa folga da Sanepar e a falta de respeito que está tendo para conosco. Então, eu venho pedir que essa mesa diretiva possa estar fazendo um requerimento oficial para a comissão de fiscalização de execução de contrato. Porque tem que ter uma comissão. E essa comissão, ela está ali existente para fiscalizar as ações da Sanepar. Então, eu gostaria que eles pudessem justificar ou argumentar ou trazer uma solução do que está acontecendo, já que a Sanepar não nos ouve. Então, se for possível, gostaria de estar solicitando isso da mesa diretiva. Bem como, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu tenho aqui também esta questão da Elza. A Elza comentou, a vereadora Elza, que teve na escola. Um minuto, vereadora, e mais um para a final. Pode me solicitar mais um minuto, por favor. Então, assim, também fui falada nas escolas que eu ando fiscalizando, ando mesmo, é o meu papel fiscalizar, tenho 21 anos de educação, trabalho com as crianças há 21 anos, sei das necessidades, conheço a realidade das escolas, prova disso, eu estou falando da escola Mário Calmão, tínhamos ali o problema da Bela Vista, dois anos de escola nova abandonada, baseado nas reclamações conseguimos êxito, e a gente vê, sim, a reclamação constante, principalmente da educação especial, que é um departamento criado aqui no organograma, onde existe uma chuva de gente lá dentro, e foi feito nesta casa um requerimento para a Secretaria de Educação, que não cumpriu o prazo dos 15 dias legais, também o requerimento solicitando informações sobre os vigias, que também já extrapolou o prazo e não foi cumprido aqui nesta casa, não foi cumprido respostas aqui nesta casa. Gostaria, senhor presidente, de estar também pedindo a esta mesa um outro requerimento oficial, vou tentar, porque pela lei já era motivo de inflação, uma execução, uma incursão do prefeito em infração política administrativa sob pena do processo de cassação do mandato. É falta de respeito no responder os requerimentos, está aqui no artigo 79, que nós temos que mandar, sim, fiscalizar, mas termos a resposta. E até o presente momento não chegou nenhuma das respostas, está em falha mais uma vez, não é só com a senhora vereadora Elza, mas comigo também e eu peço que esta casa possa tomar as providências cabíveis. Vou tentar pelo bom senso mais uma vez. Obrigada, presidente. Volto nas explicações pessoais. Retorno-se à tribuna para dar continuidade na minha fala, onde eu salientei em relação ao recreio interativo, eu fui questionada por algumas pessoas que está para ser implantado, existe uma proposta aqui no nosso município do recreio interativo nas escolas municipais. Esse recreio nada mais é do que o professor, ao invés de fazer o seu intervalo juntamente com o período das crianças, ele vai ter que ficar responsável cuidando dessas crianças na hora do intervalo, elaborando aula, ministrando, e coisa que nós sabemos que até as empresas privadas hoje estão proporcionando um tempo de 15 a 20 minutos para os seus funcionários descansarem a mente para depois voltarem ao seu espaço de trabalho, onde já foi constatado cientificamente que isso rende muito mais. Eu vejo que a secretaria está fazendo um desenvolvimento de um trabalho da saúde mental, até essa semana teve, só que daí eu pergunto assim, vem em contramão do que querem implantar aqui em Guaíra, se implantarem esse recreio interativo. Nada adianta fazer um trabalho de saúde mental para os professores e tirar o que realmente dá um alívio, que é os 15 minutos deles no intervalo. Então, eu me comprometi a esses funcionários, para que eu irei conversar com a secretária de educação, vamos ver a legalidade, não é algo obrigatório, já é uma lei, é uma proposta de 2003 do Conselho de Educação, então, as cidades que quiserem adquirir, adquirem. Então, não é obrigatório. Então, nada mais justo, tem muitos pais aqui, sabem o que é a vida de um professor, e eu convido os nobres colegas que aqui estão os vereadores, a irem nas escolas e ficar na hora do recreio, para ver o que é a hora do recreio, para que os professores tenham que ficar ali junto. Então, que contrate professores de educação física, que é formado para trabalhar as aulas que eles vêm propostos nesta proposta do recreio interativo. Mas, eu não vou falar muito, porque eu primeiro quero conversar com a secretária, verificar quais os fatos e o que realmente vai ser proposto aqui na cidade de Guaíra. Gostaria também de falar para o ouvinte da rua Jacide Souza Dias, do Parque Anhambi. Vou entrar em contato com o setor responsável para ver o que pode ser feito naquela rua. E gostaria também de parabenizar o sindicato, como o vereador Serginho falou, o sindicato patronal que comemorou seus 50 anos com um evento maravilhoso, como todo ano eles fazem. Esse ano foi muito bom mesmo. Agradeço o convite, valeu a pena estar participando e parabenizar principalmente pelas ações de proteção ao agricultor, onde nós sabemos que grande parte da arrecadação do nosso município vem da agricultura. Então, deixo aqui meus parabéns ao Guto Silvanir Rossetti, bem como toda a diretoria do sindicato. Assim também estendo os meus parabéns à festa do Maracajú dos Gaúchos, um almoço maravilhoso, onde semana passada eu fiz o convite e estive presente. Parabenizo todos os festeiros daquela comunidade que fizeram realmente um almoço de contemplar os nossos olhos e o estômago. Parabéns a toda a equipe, estava maravilhoso. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, irmã Gersina, irmã Aparecida. Nomeando as duas, eu quero estender a todos os membros do Setor 2, a Guarda Municipal, ao funcionário lá, Fabiano também, Marcondes, e assim, sucessivamente, um abraço a todos e que tenham um bom retorno aos vossos lares. Que Deus abençoe em mais uma semana das nossas vidas.